Alô, testando 1, 2, 3? Ah, eu acho que tá funcionando agora, hein? Pô, pessoal, desculpa aí, realmente o microfone parou de funcionar no meio da análise, eu acho que tava na porta USB aqui errada, acabei mudando algumas coisas e, enfim, vamos ver se agora funciona. Então vamos lá, fazer um adendo só na parte final da análise de hoje, que deu problema, então, a partir do minuto 11 ali na análise de hoje. Se você não viu a análise de hoje mais cedo, eu vou deixar o link aqui em cima, tá? Assiste ali até o minuto 11, depois o microfone, ele parou de funcionar, tá bom? Então eu vou comentar só a parte final aí. Então eu estou de olho aqui no Bitcoin na região dos 60 mil dólares, a gente tem aqui uma zona de Fibonacci, tá? A gente tem ordens também naquela região ali, então olha só, bem por aqui a gente tem o pessoal segurando o Bitcoin nessa regiãozinha ali, então acho que pode ser uma buy zone interessante ali pro Bitcoin, essa zona ali, tá, pessoal? Então é o que eu estou de olho pra fazer no Bitcoin aqui agora. E a gente tem ordens, a gente teve muita ordem aqui em calçada aqui em cima, né? É uma pressão vendedora, de novo, tem muita gente presa em cima ali na região dos 60 mil dólares, 62 mil e 500 pra cima ali, tem muita gente presa. E a zona aqui teve mais gente se expondo. Eu me expus no Bitcoin lá, acreditava que poderia formar um fundo naquela região, tá? Pelo menos pegar ali pra voltar pro 67, não foi? Aconteceu? Então vamos ver se o Bitcoin segura por aqui pra ir pro 67, pessoal. Porque se começar a perder aqui, assim na minha opinião, começar a perder a região dos 59 mil aqui, 59 mil e 200 por aqui, caras, daí realmente eu acho que o Bitcoin, ele deve ir lá pro 55, tá? Eu acho que é bem provável que eles acabassem segurando aqui, tem muita liquidez lá nos três meses. Então, eu acho que o pessoal acaba se expondo muito por aqui, ó. Acabou se expondo por aqui na região dos 68, porque assim, ó, pensa o seguinte, ó. Essa região que o Bitcoin tava, deixa eu desenhar aqui melhor pra vocês entenderem o que eu quero dizer, aqui por aqui, ó, eu também tava de olho nisso aqui, o Bitcoin não perdeu, não perdeu a região dos 60 mil dólares, né? E foi o que aconteceu, ele perdeu, tá? Então, antes de a gente puxar aqui o Fibonacci toda essa subida aqui, ó, a zona de 68 tava por aqui, ó. Então era suporte ao Bitcoin segurar. E olha só onde tá tendo resistência agora, exatamente onde o pessoal tá preso, ó, onde o pessoal tava comprando por aqui, tá? Então, onde o pessoal tá preso é o Bitcoin ter resistência. Então, existe o risco do Bitcoin fazer um fundo mais baixo, tá? Pra poder terminar de liquidar o pessoal. Lembre-se, o open interest tá elevado ainda. A gente teve muito open interest entrando em 67 mil dólares, tá? Então, esse é o ponto todo. A capitulação dos meadores ainda não terminou. Então, assim, como a gente tá aqui agora com o diário extremamente sobre venda ali, tá? A gente teve muita liquidez buscada também. A gente já viu muita venda mercado, aquela coisa que eu comentei nas últimas análises. Então, eu vou tentar fazer uma compra nos 60 mil dólares. Mas essa compra aqui, eu vou, de fato, esperar o Bitcoin, ele pegar aqui, tá? E ver se ele segura, tá bom? Então, eu não vou simplesmente botar a ordem ali e torcer e botar o stop. Não, eu vou esperar ver se o Bitcoin pega essas regiões aqui por aqui, ó. Depende, dependendo do volume que deixar também, pode ser que eu entrei antes, tá? Então, é onde eu tô interessado em me expor. E aqui já seria uma região interessante, ó. 60 mil e duzentos pode ser uma região interessante, tá bom? Mas eu diria que é bom esperar o Bitcoin vir aqui na região e deixar, pelo menos, uma confirmação que tem chance de subir, tá? Um volume ou na descida ou na subida, tá bom? Idealmente na subida ali, né? Pra mostrar que tem força pra fazer essa movimentação. Pra ver se o Bitcoin faz isso aqui, né? Essa movimentação aqui, ó. Fazer esse pivôzinho aqui pra poder, de fato, ter chance de buscar lá o 64 pra cima, tá? Então, é o que eu tô tentando fazer aqui agora no Bitcoin, né? Não vou shortar por aqui. Não vejo motivo. Depois de toda liquidez for buscada, shortar não faz nenhum sentido, shortar nessa região. Cogitaria shortar na região de 67 mil dólares, mas daí a gente vai discutir mais adiante, tá? É a região que, se a gente puxar toda essa pernada aqui que o Bitcoin fez, ó. Então, desse topinho aqui até o fundo, a gente pode ver que a região de 67 mil dólares é a região de 68, onde tem toda a galera presa que eu comentei na análise de hoje mais cedo, tá bom? Então, essa zona aqui vai ser uma zona importante. Bitcoin, se o Bitcoin voltar a testar lá, ela a gente não tem certeza ainda, tá? Então, minha... O que eu tô tentando fazer aqui agora, tá? Tentar gerenciar um trade aqui pra poder ver se o Bitcoin pega é a região de 68. E caso eu perdi a região aqui dos 59 mil dólares, eu acho que a gente se vê lá nos 55 pra baixo, tá? Daí tudo pode acontecer, a gente vai ter que ver os indicadores na hora. Eu provavelmente vou estar comprando nos 55, dessa vez ali, tá? Eu acho que sim. Daqui a pouco essa capitulação dos mineradores vai acabar. E... Mas, obviamente, é bom estar preparado pra correções mais severas do Bitcoin que pode acontecer. A gente tá muito chicado, né? Então, esse topo duplo, realmente, se começar a formar um topo duplo ali, pessoal, a gente pode ter alvo na região dos 43 mil dólares. Mas, de novo, ainda não... A gente não tem confirmação de topo duplo, tá? A chance que a gente tem, na minha opinião, é a Bitcoin segurar e voltar pra região dos 67 aqui. Daí a gente vai ter que ver o que acontecer. Mas, de novo, o Open Interest ainda tá... Não foi ainda resetado, né? Como deveria, na minha opinião. Então, existe o risco de Bitcoin buscar liquidez aqui embaixo, aqui, ó, nessas zonas. Porque, realmente, aqui é um monte de ponto onde o varejo bota esses tops, bota pontos de liquidação. Então, o Bitcoin poderia vir aqui embaixo, pegar liquidez e voltar com tudo aqui e não confirmar esse topo duplo, tá bom? Então, isso é possível de fazer. Lembre-se que o que importa não é o preço... O topo duplo não forma porque o preço foi aqui, ó, tá? O que importa são fechamentos de candle. O preço pode muito bem vir aqui, buscar liquidez e voltar pra dentro do rende muito rápido, entendeu? Então, o que vai importar é como o preço, se o preço bater aqui, como ele vai fazer, né? Se ele botar pra cá, deixar uma sombra muito grande e voltar pra dentro do rende, ó, pra mim é fundo, tá? Fundo lindo no Bitcoin. Então, pode ser uma grande importância de compra aí no Bitcoin em 55, tá? Vamos ter que ver. Mas, se ele começar... Se ele perder essa região aqui, ó, tá? E começar a ficar abaixo aqui, fechar a queda do diário, 4 horas abaixo, cara, daí, realmente, a coisa fica dramática. A gente pode se ver lá, então, lá, 43 mil dólares, tá bom? Então, no mais, é isso. Fiquem ligados aí, pessoal, do Grupo VIP, que eu vou atualizar as planilhas ali daqui a pouquinho, os trades e agora as coisas voltarem um pouquinho normal, tá bom? Então, no mais, é isso. A gente vê vocês aí uma boa quarta-feira e a gente se vê. Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!